Bem vindos pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de pão fofinho Pra pensar ao contrário, a minha receita é de pão de grão de bico em água Você só vai precisar deixar o grão de bico de molho, mais alguns ingredientes E pronto, aqui não tem nada de farinha, é sem dúvida, tem receita vegana pra você E também rica em compostos antioxidantes Bora pensar ao contrário Olha só que receita simples Você vai precisar deixar meia xícara de grão de bico de molho por 8 horas Você deixa na geladeira pra evitar que fermente Porque grão de bico é muito fácil de fermentar Então você deixa de molho na geladeira Aqui vão render dois pães estilo pão de hambúrguer Mas se você quiser mais, até pra economizar o gasto, você pode dobrar ou triplicar a receita Então o que a gente vai fazer aqui, eu já deixei de molho Depois você escorre a água, escorri a água aqui E aí eu vou pegar aqui o copo do meu liquidificador Agora que eu tô usando um copo pequeno do meu moedor de grãos Que não é mais é do que um liquidificador mais potente Mas pode ser qualquer liquidificador Tô usando pequeno porque eu tô fazendo em pequena quantidade, tá? O link do meu moedor de grãos está aqui no primeiro comentário que eu escrevi Porque todo mundo pergunta, então eu deixei o link ali pra você Então vamos pegar aqui uma colher E colocar o grão de bico aqui Ó, você precisa deixar o grão de bico de molho, tá? Até porque o grão de bico seco, ele pode quebrar um todo o liquidificador, tá? Tem que deixar de molho, tá? Isso é um segredo da receita Vamos pegar aqui duas colheres de sopa de água E uma colher de sopa de suco de limão Ok Agora você vai bater Conteúdo Vamos lá Ó, pra misturar bem Eu recomendo que você abra o copo do seu liquidificador E aí você misture E volte a bater, tá? Até que fique realmente uma massa Ok Misturei aqui Vamos fechar aqui de novo E aí volto a bater Muito bem Peguei aqui a minha tigela Vamos colocar o conteúdo aqui Ok, ó Eu tenho a minha massa aqui A gente vai acrescentar aqui Meia colher de chá de sal Sal opcional E a gosto também Bora misturar Ó, se você tá gostando do vídeo Aproveita Já curte o vídeo Compartilha essa receita com as suas amigas Seus amigos Queriam gostar De conhecer esse pão Super saudável E claro que eu vou chegar aqui Bem-vinda Bem-vindo Pensador O pensador Aproveita Já se inscreve no canal Ó, você vai receber Todos os meus vídeos Sem perder nenhum Todas as minhas receitas Se você vir participar Do meu grupo do WhatsApp Que é totalmente grátis O grupo do WhatsApp Do Pensa Não Contar Link Pra você participar Tá aqui no primeiro comentário Que eu escrevi Lá você não perde as novidades O YouTube não manda sempre Os meus vídeos Pra todo mundo Mas se você participar Lá você não perde, tá? Então, ó gente Aqui eu já temperei Aqui você pode colocar orégano Se você quiser Tá na massa Você tempera como você quiser E agora A gente vai acrescentar aqui 2 colheres de sopa De piscílio Que nada mais é Do que uma fibra vegetal Que é totalmente natural É uma planta, tá? E você encontra Pra vender online Em lojas da Granel Em lojas de produtos naturais Também Se você não tiver piscílio E não encontrar de jeito nenhum Nem online Não entrega De algum jeito Você pode usar Meia xícara de farinha de linhaça Não fica O resultado não fica tão legal E fofinho Mas é uma possibilidade, tá? Se você não tiver Vamos misturar aqui E aí A gente vai deixar Essa massa descansar Por 10 minutos Tá? Então vamos juntar ela aqui Ok Aqui tá virando já Uma massa que vai lembrar Uma massa de pão, tá? Vou esperar que descansar Daqui a pouco eu volto Voltei aqui Depois de 10 minutos E aqui a gente já tem Uma massa que lembra Mais uma massa de pão Ela até Destaca aqui Da tigela Tá? E aí O que você vai fazer Por último É que você vai acrescentar aqui Vamos até dar uma amassada nela A gente vai acrescentar aqui 1 quarto de colher de chá De bicarbonato de soja A gente coloca por último Porque o bicarbonato Ele vai reagir Com a cereza do soco de limão E vai deixar o pão mais fofo Tá? Então vamos acrescentar aqui E aí você mexe rápido Aqui tudo Muito bem Aí você faz uma bolinha de novo Junta tudo Vamos dividir essa massa aqui em dois Então se você dobrar a receita Vamos render 4 unidades, tá? Vamos reservar aqui E a gente vai pegar aqui Um tabuleiro Com tapete de silicone Essa receita não gruda muito Eu não preciso do tapete, tá? Você pode simplesmente untar a sua forma Com um pouco de azeite se você quiser Ou colocar um papel Uma folha de papel vegetal untada com óleo Também se você quiser Mas se você quiser o tapete Porque ajuda a não grudar Vende também na minha loja A loja pensanocontrário.com.br Esse é o endereço É só digitar esse endereço no Google Ou você pega o link aqui direto No primeiro comentário que eu escrevi, tá? Então pega Vamos pegar aqui Uma massinha E não gruda na mão Isso fica legal Aí você faz assim uma bolinha Vamos colocar aqui, ó Ok Pega a outra parte Coloca aqui Aí você dá uma amassadinha Que a gente vai fazer Como se fosse um pão de hambúrguer, tá? Você pode fazer o formato que você quiser, tá? Você pode inclusive fazer Pão de cachorro quente Se você quiser É muito saudável essa receita E aí depois Totalmente opcional Eu tenho aqui gergelim Que eu vou colocar por cima Gruda aqui em cima, né? E agora é só você levar pra assar Em forno pré-aquecido a 200 graus Vou deixar na grelha mais alta Isso aqui Essa receita é uma releitura A minha receita de pão de lentilha E água Dá pra você também fazer com o grão de bico E aí se você já enjoou Você pode simplesmente testar com o grão de bico A lentilha, o grão de bico O feijão Esses vegetais fazem parte Do grupo das leguminosas E hoje você sabe Que as pessoas que se alimentam mais De leguminosas Parecem ter ali Uma chance maior De viver mais Pois é Por essa você não esperava Por isso que esse pão aqui É um dos mais saudáveis no mundo Eu vou levar lá pra assar E daqui a pouco eu volto Pra ver te mostrar o resultado final Voltei aqui com o resultado final Gente, olha só Esses pães Deliciosas Fica uma aparência muito bacana Tá? Ó, eles crescem um pouquinho Eles ficam fofinhos E só 30 minutos no forno Essa receita aqui é incrível O cheiro de pão que a sua casa vai ficar E é muito fácil Você não precisa sovar Não precisa usar fermento biológico É incrível essa receita E é muito, muito saudável Pra você, tá? Se você quiser Você pode congelar Olha só que boa notícia Você pode fazer em grande quantidade Aí você triplica Pabruplica a receita Faz em grande quantidade Até economiza um pouco de gás Congela Chega a durar 15 dias no congelador Você pode também guardar ele na geladeira Já vou dizer que ele fica mais gostoso Quando é fresquinho Mas você pode guardar na geladeira Por uns 3, 4 dias Tá valendo também Se você quer conhecer mais receitas de pães saudáveis Que nem esse E outras receitas Bebidas, leixas, vegetais Você pode conhecer o livro de receitas O Pensando na Cozinha Tem a Copa Impressa Que é esse aqui Cabadura E tem também o e-book O e-book é o livro eletrônico Você não paga a frete Tá? E entrega em todos os locais do mundo O e-book também Os dois vêm na minha loja online Lojapensandoacontrário.com.br Pega o link que eu deixei aqui No primeiro comentário Que eu escrevi Pra você A gente se vê então No próximo vídeo É isso aí Até mais